Fala, meus errados e minhas erradas, beleza? Aqui é o Mitch, e hoje eu vou falar aqui um pouquinho da minha primeira experiência de trabalho aqui no Japão, que foi uma empresa de eletrônicos aqui em Etizen, em Fukui, e como muita gente vem aqui com o primeiro emprego e tal, então eu resolvi falar um pouco sobre essa empresa, né? Se você trabalha lá, ou se você conhece alguém que trabalha lá, comenta aqui embaixo, então, e dá um like já e se inscreve pra dar aquela fortalecida, beleza? Então vamos lá! Essa fábrica de eletrônicos, ela fica em Etizen, certo? E um problema disso é que Etizen é uma cidade muito afastada, assim, das cidades principais aqui do Japão, que o pessoal gosta de fazer turismo e tal, que é Nagoya, Osaka, Tóquio, então, tipo, pra você ter uma noção, ela fica duas horas de Nagoya, três horas de Osaka, Kyoto, e até sete horas de Tóquio, pegando as vias expressas, que são as vias mais rápidas, então ela é uma cidade bem isolada do resto do Japão, o que faz as pessoas ficarem meio receosas, assim, sabe, de vir pra cá, porque como é muito distante, você acaba que não consegue viajar para os lugares que você quer, né, ficar meio mais isolado, né? Mas em contrapartida, né, é uma cidade onde tem muitos brasileiros, se você tem problema de querer se socializar com as pessoas, tem medo de ficar isolado, aqui você vai encontrar uma comunidade brasileira muito forte, então isso aí ajuda bastante se você vir pela primeira vez para o Japão, para até você se adaptar com o país, assim, sabe, de pouquinho em pouquinho, você se adaptar, que é uma boa pedida, sabe, é uma boa opção para você vir aqui de primeira viagem. Falar um pouquinho sobre o serviço. Lá, como eu falei, como aqui a comunidade brasileira é muito grande, então você vai encontrar tradutores, um suporte brasileiro muito bom, assim, em questão de prefeitura e locais públicos, né, que você vai precisar de um suporte, então aqui é um lugar ótimo de ir para brasileiros de primeira viagem, porque você vai ter um suporte, mesmo que você está no Japão, você vai ter um suporte muito grande, parecendo que você vai estar no Brasil, assim, sabe, até, você acaba esquecendo um pouco que você está no Japão, pelo fato de ter uma comunidade muito grande de brasileiros aqui. Aí, quem são os salários? O salário é de R$1.250 a hora, né, e vai aumentando gradualmente, tem um sistema de promoção, então você vai aumentando o seu salário de seis em seis meses, né, então você começa com R$1.250 e vai aumentando o seu salário gradualmente, né. Isso é muito legal, porque aqui no Japão, geralmente, o salário de mulheres e homens são diferentes, porque tem esse sistema, assim, onde os homens, geralmente, pegam serviços mais pesados, dependendo da fábrica, que acabam pagando mais para homens e menos para mulheres, né, ou até não contratando mulheres. Então, para casais, aqui é um lugar excelente para vocês virem juntar o dinheiro, porque vocês vão ganhar igual e vão aumentando o seu salário gradualmente, né. Fora que a empresa, desde que eu cheguei, né, quatro anos atrás, até hoje, ela, se você estiver vendo esse vídeo em 2021, né, ela continua com o programa de auxílio moradia, então você vai ter uma bonificação, né, se você cumprir as regras da fábrica, que você vai ajudar na sua moradia, então isso é muito bom para quem está chegando agora e precisa, tipo, juntar um dinheiro, né. Outra questão é a questão do serviço, que ele é, como que é o serviço, né. Outras empresas, elas têm um serviço mais pesado, assim, comparado com as outras fábricas que eu trabalhei, essa empresa de eletrônicos, ela, o serviço é bem leve, sabe, e o ambiente é climatizado, então, diferente de outros lugares, que geralmente são barracões ou fábricas que não têm climatização adequada, você vai passar muito calor no verão ou muito frio no inverno, né, diferente dessa fábrica de eletrônicos, que é tudo climatizado, o ambiente acaba ficando com todo o mesmo clima, assim, independente da estação. Como aqui o Japão, ela tem estação muito marcada, isso é muito importante para você que tem problema com temperatura, sabe, você não vai sofrer com isso daí, trabalhando nessa empresa, né. Agora vem as partes, não é só mil maravilhas, né, agora vem a parte que pega, né, que é a questão do horário. O horário, ele é um horário bem complicado, assim, para quem vê do Brasil e não entende nada sobre isso daí, que é o sistema 4-2. Como funciona o sistema 4-2? Você vai trabalhar 4 dias e folgar 2. Até então, tranquilo, né, você vai ficar meio desorganizado durante a semana, só que a outra questão é que você vai fazer o famoso Nikotai, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso daí devia ser a coisa do bicho lá de baixo, porque, cara, não é uma coisa de Deus, porque como que funciona o Nikotai? Você vai trabalhar uma semana de dia e uma semana de noite, então você vai trabalhar 4 dias de dia, você vai folgar 2 e você vai entrar para trabalhar 4 dias de noite. Então, isso daí é bem complicado, porque uma semana você vai ficar de dia, outra vai ficar de noite, então você acaba mexendo muito o seu relógio biológico e você vai ficando cada vez mais confuso. Então, esse horário Nikotai, que é muito comum nas fábricas aqui no Japão, que você, é, para cobrir o horário das outras pessoas. Então, se você não tem esse costume, você vai estranhar bastante, sabe? E vai acabar, você vai acabar estranhando e você vai começar a sentir, sabe? Conforme vai passando o tempo, porque você trabalhar uma semana de dia, dormir de noite, de noite, depois dormir de dia, você acaba ficando meio confuso, seu corpo fica meio confuso, né? Fora isso, você trabalha 12 horas, então são 3 horas de hora extra obrigatória todos os dias. Como você trabalha dias a menos no mês, eles compensam dessa forma. Então, você vai acabar trabalhando no total de 9 horas do dia, mais 1 hora de almoço, mais 2 horas. Então, acaba você ficando 12 horas dentro da fábrica, né? E tem muita gente que não está acostumado a ficar 12 horas, geralmente o serviço é em pé. Então, você vai ficar 12 horas em pé e muita gente acaba não aguentando por causa disso, certo? Então, esses daí são os problemas da fábrica. Também tem a questão do almoço. O pessoal que está acostumado com o Brasil, o almoço, na verdade, é de 45 minutos. Não é de 1 hora, né? Eles são 45 minutos, depois tem o intervalo de tarde que é 25 minutos. Então, acaba que as pessoas ficam meio correndo, sabe? Então, o pessoal que não está acostumado é mais tranquilo e geralmente vai estranhar bastante também essa questão do horário do almoço, né? Que é bem pouco em comparação à carga horária do dia, né? Outra questão é as regras e os uniformes. Geralmente, é um uniforme que ele é bem diferente dos uniformes dos japoneses, certo? Então, você vai trabalhar para uma empreiteira, você vai ter o seu uniforme e depois você vai ter o seu uniforme, né? E para distinguir, né? Os brasileiros. Então, os japoneses e os brasileiros, eles ficam bem separados, assim. Você vai ver uma diferença discrepante na vestimenta, então você vai ficar meio segregado. Eles vão bater o olho e vai saber que você é brasileiro por causa do uniforme. Ele é bem diferente do uniforme dos japoneses. Então, e o uniforme é obrigatório. Você vai ter que usar aquele uniforme. E meio que falando sobre o uniforme também, a questão das aparências. Você é proibido, né? Geralmente, pela regra da fábrica, a usar barba. Você não pode ter esse chumaço aqui, essa penugem que eu tenho aqui, você não pode. Você não pode ter barbas e bigodes, nada. Brincos, piercings também não são permitidos na fábrica. Isso daí também você vai ter que tirar, né? Ou você vai ter que esconder se você tiver tatuagem, que nem eu tinha que esconder na época, né? Então, as regras são bem rigorosas. Fora as regras sobre não conversar. Isso daí já é mais padrão do Japão, né? O Japão já tem umas regras, assim, que não pode correr, não pode ficar mexendo no celular enquanto anda. Tem várias regrinhas que vai... Dentro da fábrica, dentro do setor também, que você vai ter que respeitar. Então, as regras... Isso depende, varia muito de setor para setor. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, né? E também... Mas tem o lado positivo, que é um serviço estável, né? Porque, apesar de ser essa questão de... Esse horário todo bagunçado, né? E eles fazem isso para manter o pessoal. Então, geralmente, o serviço é muito estável. Então, você não vai ter problema, assim, sabe? De queda de produção. Eles sempre vão manter para você três horas extras por dia para compensar esse um dia a menos no mês, né? Porque você vai ficar com dias a menos no mês, se você trabalha quatro, dois, né? Então, essas três horas extras por dia vai compensar. Só que elas são três horas obrigatórias. Você vai ter que ficar doze horas na fábrica, né? Que muita gente acaba não gostando ou acaba que não aguenta porque é muito tempo, né? Mas é isso, pessoal. Então, eu fiz... Basicamente, é isso. Como que é trabalhar nessa fábrica de eletrônica aqui em Etizen, né? O lado bom é que você vai ter um serviço estável, você vai juntar um bom dinheiro se você vir em casal, né? Porque homem e mulher ganham bastante, né? Se você morar junto, você dividir as contas, você vai conseguir juntar dinheiro. Isso daí, com certeza, né? Por conta do serviço estável, das horas extras. Mas, em contrapartida, tem essa questão de ser um ambiente muito brasileiro, né? Então, provavelmente, você não vai aprender nada de japonês. Eu conheço pessoas que trabalham aqui cinco, dez anos e não sabem nada de japonês por causa que você fica acomodado. Você não precisa. Você precisa de zero japonês aqui nessa fábrica de eletrônicos. Mas... E também vai ter muito brasileiro também. Então, tem aquela coisa de proximidade. se você tem esse problema, se você não quer aprender o japonês ou não quer conviver com o japonês, aqui é um bom lugar pra você ficar, né? E também fica bem isolado das coisas. Então, você vai ficar bem isolado do resto do Japão, né? Então, esse é outro ponto meio negativo de você morar aqui. E se você também... Não consegue seguir muitas regras também, porque aqui tem muita regra. Então, você também vai sofrer um pouquinho nessa questão. porque você não vai poder se vestir do jeito que você quer, né? Que você não vai poder ficar mais à vontade por causa das regras da fábrica, né? Então, porque lá é bem rigoroso, assim, em questão da aparência. Mas é isso, pessoal. Isso daí é algumas informações bem rápidas do que eu passei lá nessa fábrica, né? Eu trabalhei bastante lá. E se você gostou, curte aí, comenta, compartilha se você conhece alguém que quer vir pra cá, né? Pra dar aquela esclarecida pra pessoa, beleza? É nóis! Falou!